A Josi parou a gente com uma dúvida curiosa. Leandro, coloca a foto dela aí. Olha só os olhos dela, como ficam quando ela tá com dor de cabeça. É assim? Fica tudo roxo? Sim, eu cheguei com muita frequência, umas duas ou três vezes por mês. Fico, mais ou menos, quase uma semana. E, geralmente, quando a dor de cabeça tá muito forte, eu fico com essas manchas ao redor dos meus olhos por dois ou três dias até. E a dor é muito intensa, eu não consigo nem vir trabalhar. O que fazer, né? Vou perguntar pro Dr. Zinho. O que eu posso fazer, Dr. João, pra amenizar ou pra resolver esse problema? Josi, enxaqueca não tem cura. Infelizmente não tem cura. Enxaqueca é um defeitozinho que a gente tem de um neurotransmissor chamado serotonina. Você observa que antes de começar a dor de cabeça, você começa com irritação, com mal-estar, passar vagalumezinho na frente, começa a te dar enjoo, começa a te dar uma irritação danada, que a minha cabeça vem e estoura. Aí estoura, aparece esse roxo aqui. Esse roxo realmente é um mistério. Eu vou lançar uma hipótese, eu não tenho certeza o que é isso. Mas isso tá me parecendo vascular. Por quê? Vascular significa acúmulo de sangue nessa região e fica roxo. Também depois de dois, três dias vai indo, vai indo, absorve e normaliza. Isso é consequência realmente da enxaqueca. Por quê? Porque quando você começa com a dor de cabeça, a serotonina no cérebro, ela vai fechando o vaso. Quando ela fecha o vaso, você começa a ter uma coisa que nós chamamos de escotomas. Escotoma é vagalumezinho que passa nos olhos, você começa a cair irritado, começa a ter enjoo, são os pródromos da enxaqueca. Daqui a pouquinho a artéria dilata. Na hora que ela dilata, a cabeça arrebenta. Você percebe que parece que a cabeça vai rachar de tanto que ela dói. Isso chama-se enxaqueca. Esse roxo que você tem nos olhos me parece ser um efeito colateral da enxaqueca. Ou seja, acúmulo de sangue nessa região causado pela vagilatação da serotonina. Apesar de ser uma hipótese, isso é uma hipótese bastante viável. Agora, convém um bom neurologista analisar isso direitinho. Por quê? Embora a enxaqueca não tenha cura, você consegue espaçar as crises entre umas e outras e viver com uma qualidade de vida melhor. Porque você observa como a enxaqueca estraga seu dia. O dia que você está com enxaqueca, você não trabalha bem, você não dorme bem, você não come bem e tem que tomar remédio, remédio, remédio. Então, o ideal seria você tratar a enxaqueca, não para curar, porque realmente ela não tem cura, mas para você aumentar o espaço entre uma crise e outra e, obviamente, se livrar disso aí, que do ponto de vista estético, realmente fica feio essa mancha. Embora ela dure só 3 dias. Aí você bota um óculos escuro, aí dá uma tapeada. Tá bom, Josi? Ok, obrigada. Obrigado pela entrevista, querida. Obrigado.